Que alegria Pra celebrar as suas maravilhas, cantar o seu amor Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor Pra celebrar as suas maravilhas, cantar o seu amor E toda igreja se enche da glória, o Espírito Santo vem incendiar Como em Pentecostes, com línguas de fogo, um grande louvor acontecerá Neste lugar Aleluia 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 Santo é o Senhor Aleluia 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 Santo é o Senhor Que alegria quando me disseram Vãos à casa do Senhor Pra celebrar as Suas maravilhas Cantar o Seu amor E toda igreja se enche da glória O Espírito Santo vem incendiar Como em Pentecostes, com línguas de fogo Um grande louvor acontecerá Neste lugar Aleluia 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 Santo é o Senhor Aleluia 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 Santo é o Senhor Aleluia Ta-feira Aleluia Tchau, tchau.